Nossa amizade é verdadeira, amizade colorida Aqui não tem maldade, eu te quero só com uma amiga Nossa amizade é verdadeira, amizade colorida Aqui não tem maldade, eu te quero só com uma amiga Só com uma amiga, só com uma amiga Eu te quero só com uma amiga, só com uma amiga Só com uma amiga, só com uma amiga Amizade é verdadeira, nossa amizade é colorida Aqui não tem maldade, eu te quero só com uma amiga Nossa amizade é verdadeira, nossa amizade é colorida Aqui não tem maldade, eu te quero só com uma amiga Só com uma, só com uma amiga Eu te quero só com uma amiga Só com uma amiga, só com uma amiga Olha gente, obrigado Sim, o mundo é gay Eu não sou desse mundo Sou de abatão Tchau gente, obrigado Tchau, tchau, tchau Até a próxima Sua vagaria Obrigado Tchau